DJ G&M, manda sozinho, manda sozinho, manda sozinho Em beat 8 do Jeremia, essa piranha sempre geme Vai jogando essa bunda pra gang, tão gostosa Essa garota desliza no polinense, então desce Se faz o chover só nota de 100, mistura esse seu bumbum Por isso que a grana vem, oh yeah Vai jogando essa bunda pra gang, tão gostosa Essa garota desliza no polinense, então desce Se faz o chover só nota de 100, mistura esse seu bumbum Por isso que a grana vem, oh 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 É que por isso a grana vem e os quebrada conta forte Bota pistola na cara do boyzão dentro do Ford Na grana em pouco tempo tipo assalta o carro forte Sorrindo de ponta a ponta e por isso que essas radias se mordem Pico 5 a 11 horas eu passo aí Desce com a calculadora, pulo pro noid No rádio do carro tocando só DJ G&M Brilha sonora do assalto que no seu coração, baby, eu cometi No estúdio mato mais um hit, assassino beat Festinha no club, entrou sem convite no maluco no pedaço igual smith Met o louco em english F Ok, baby, baby, tenta traduzir So, E-me, g-e-em, 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 g-e-em G-e-em, 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 g-e-em Com o beat oito GM essa piranha sem flecha Jogando essa bunda pra gang Tão gostosa dessa garota deslizar no polirense Então desce, se faz o chover, só nota de sangue Estudece seu pouco, por isso que a grana vem Oh, I-I-I-I-S Jogando essa bunda pra gang Tão gostosa dessa garota deslizar no polirense Então desço, faço chover só nota de 100 Pisto nesse seu combo, por isso que a grana vem É que por isso a grana vem, os quebrada conta forte Bota a pistola na cara do boyzão dentro do Ford Na grana em pouco tempo, tipo assalta o carro forte Sorrindo de ponta a ponta, e por isso que essas vadias se mordem 30, 11 horas eu passo aí Desce com a calculadora, pulo pro noite No rádio do carro, tocando só DJ GM Brilha a sonora do assalto que no seu coração bem vou cometir No estúdio, mato mais um hit Assassino, beat Fasting a nuclear, entrou sem convite Maluco no pedaço igual o Smith Meto louco em English Fuck it baby baby, tem que traduzir M-M-G-M-G-M-M-G-M-M-G-M-M-G-M-M-G-M Do pit oi do gemma, essa piranha sempre gemma